Hello! Pessoas lindas do meu coração, hoje é segunda-feira e dia de tutorial aqui no canal. Os tutoriais migraram, gente, de sexta pra segunda-feira, para quem ainda não sabe. E pra você que chegou agora, já se inscreve no canal, que eu quero te ver sempre, minha lindez, meu lindez. E eu migrei, gente, de sexta pra segunda, porque a gente tem uma semana toda pra treinar. Então, de repente, você assiste na segunda mesmo, ou na terça, aí você treina quarta, quinta, se quiser usar sexta, se quiser usar sábado, se quiser usar domingo, já tá craque. Aí, minha gente, a pele já começou pronta, viu? Mas semana que vem tem um tutorial de preparação de pele com uma maluquice que eu achei na internet que vocês vão amar. Então aguenta firme, assiste o primeiro esse, e na segunda que vem vocês já sabem que tem coisa boa vindo. Então chega de falar e bora começar. Vou começar com esse primer, na verdade é um primer camuflador, é um primer beige, que já camufla nossas veinhas e uniformiza a pálpebra. Então aplica com esse pincel de corretivo, como uma meia lua em toda a pálpebra móvel. E com o restinho eu já espalho aqui na raiz dos cílios inferiores e cantinho interno. Chegou a nossa paleta da vez! Gente, pera que eu tenho que olhar pra ela pra saber o que eu vou usar. Eu vou usar este tom, gente. É como brincaria minha amiga Vixer e Dona, é um tom rato. Sabe, ele não é marrom, ele não é cinza, ele é rato. E esse pincel é o da Vult número 15, esfumador. O anterior também era da Vult, gente, vai estar tudo lá no blog. E eu aplico aqui no côncavo, com vai e vem bem levinho. Lembra de dar aquela abertura, assim, de olhar pra você ver onde é que você tá passando. E aí você pode, novamente, dar uma fechadinha. Mas lembra de abrir, olhar, ver se ele tá indo um pouquinho mais pra cima. Sombrinha iluminadora maravilhinda. Ela não é muito quente, não, gente. É um tom de perolado. É mais pro prata do que pro dourado. Então, com batidinhas, eu venho aqui na Pálpebra Móvel, exatamente onde a gente aplicou aquele primer beige. É, gente, um toque de iluminado mesmo. Não é pra ficar branco, senão a gente teria usado um lápis jumbo ou um primer branco. É só pra fazer um fundinho de cor. Fixador de glitter, a gente passa um pouquinho aqui por cima. Esse daqui é da Felicitar. Ele tira um pouquinho da textura daquele branquinho, mas ele não tira a cor. Ainda tá mais claro. E agora a gente vem com um pote de ouro. Tô brincando. Com um pote de sucesso, um pote de glitter, gente. Também é da Felicitar. Esse daqui, deixa eu ver. Ai, que bonitinho. É câncer, é do Signos. É meu signo. Por isso que eu gostei tanto dele. Pincel aplicador de sombras. E aí, meu bem, você encosta e dá a luz. Dá a luz porque você nasceu pra brilhar. E a nossa pálpebra pode brilhar. Merecemos brilhar. E aí a gente vai pondo até achar que tá brilhando o quanto a gente merece e o quanto a gente quer. E já dou uma abrilhantada aqui nesse cantinho da lágrima. Delineador, minha gente. Tô usando essa canetinha da MAC. Fazendo esse primeiro tracinho. Agora eu fecho o olho e junto. Volto com ele. Preenche o meu olhinho. E os cílios ficam todos loucos. É um delineado mais geométrico. Ele começa fininho e engorda. Gente, vamos com esse tomzinho aqui. Tipo um rato metalizado. Que ele é um cinzazinho. Que não é escuro, gente. Eu gosto muito de dar uma esfumada. Por mais leve que seja. Na linha dos cílios inferiores. Então eu venho do comecinho dos cílios até o final. Com esse esfumadinho. Antes de passar a máscara de cílios. Pra gente ter mais acabamento. Vamos de máscara de cílios. Essa daqui eu mostrei pra vocês há muito tempo, gente. Da Physicians Formula. Ela é orgânica essa máscara de cílios. E eu gosto muito das coisas natureba. Vocês sabem, né? Tanto pra cosmético quanto pra alimentação. E eu vou fazer o truquinho da Kylie Jenner. Que é o seguinte. Você pega a escovinha da sua máscara de cílios. Pensa que fazer isso quando ela é muito nova não dá muito certo. Ela tem que estar mais usadinha. Com menos produto nas cerdas. E você dá uma esfregada na sua pele. Pra ter um esfumadinho de raiz. Que assim já dá uma acentuadinha a mais. E um acabamento a mais. Gente, não usamos sombras escuras. Mas é sempre bom dar uma limpadinha aqui. Abaixo dos olhos na região da olheira. Vou usar o corretivo da Candice Berenice. Com um pincel de base mesmo. Só pra dar um acabamento. E vou dar uma iluminadinha, gente. Nesse cantinho. E abaixo da sobrancelha. Tô usando o tom mais clarinho da paleta mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês. É este daqui, ó. Esse tom de vanila. Bem clarinho. E agora para os nossos lábios. Eu vou usar, gente. O Velvet Lip Liner. Que é esse lápis da Nars maravilhoso. As cores eu vou deixar lá no blog. É muito complexo. E depois o nosso batom é o da NYX Soft Matte Lip Cream. Na cor Transilvânia. Um tiquinho de iluminador. Gente, esse bastão aqui é da Natura. Deixa eu ver qual Natura. Natura Una. E daí dedinhos. Verifique se seus dedinhos estão limpos. Tenha sempre um lencinho de maquilante por perto. Uma toalhinha. A gente dá uma espalhada. Já tava aqui com blush. Com um pouquinho de contorno. E aí, minha lindez, minha lindez. Deixa nos comentários, gente. Qual que é o próximo tutorial que vocês querem ver aqui. Pode ser um trucão de maquiagem. Pode ser um super esfumado. Deixa a sua sugestão. Lembra de passar no blog. Que tem produtos usados. Tem foto. Tem um monte de coisa legal. E pra você que chegou agora. Se você ainda não se inscreveu. Já se inscreve, meu bem. E eu te espero no próximo vídeo. Que amanhã, então, aqui no canal. A gente tem feito um monte de vídeos por semana. Quatro ou cinco vídeos por semana. Então, praticamente todos os dias tem vídeo novo. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo.